Eu sofri muito bullying na escola. Quando eu era criança, eu era o gordinho de óculos. Apanhava dos moleques na escola, só tirava 10 na escola. Muito pobre, meu. Andava com as roupas muito surradas. Molecada não perdoava, cara. Na época, eu só tinha um sonho quando eu era criança. Ter um tênis New Balance. Tinha um acabado de criar o New Balance. E minha mãe só tinha dinheiro pra comprar um tênis chamado Conga. Era o tênis mais simples da época. Aí os moleques me apelidaram de Zé Conga. Muitas vezes eu tive que voltar pra casa a pé, porque tinham dois garotos. Lembro como se fosse hoje, filha. É sério. Marcelo e Alexandre. Mais velho. Repetente. Eram os caras da escola. Pegavam as menininhas. Batia em mim. Tomava meu dinheiro. Eu só tinha dinheiro pra condução, cara. Tinha dinheiro nem pra comer na escola. Era o gordinho, zoado, de óculos. Aqui eu tinha cinco anos. Olha isso, hein? Onde o gordinho de óculos foi parar, meu? 41 anos de idade. Um ano que eu voltei pro esporte. Eu competindo. Eu já me sinto um campeão, sabia? Já me sinto um campeão. Porque enfrentar tudo que eu enfrentei a minha vida inteira. Sair de onde eu saí e chegar aqui. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Não onde você tá, Marcelo? Não onde você tá, Alexandre? Eu tô aqui, ó. Eu cheguei lá. Sabe aquele gordinho de óculos? Sabe aquele cara zoado? Eu tô lá, velho. Tô aqui agora. E você? Como é que será que você tá? Eu venci. Não importa o resultado do campeonato hoje. Eu venci. Aquele gordinho de óculos tá aqui com vocês. É. É aquele moleque que apanhava na escola. Eu venci. Eu tô aqui. Eu sou um vencedor. Não importa o que aconteceu. Não importa o que te disserem. Não importa qual o tamanho do seu sonho. E a impossibilidade dele. Eu só posso garantir pra você uma coisa. Se você tiver fé. Se você tiver vontade. Você chega lá. Aquele gordinho de óculos chegou lá. Há um ano atrás. Exatamente um ano atrás. Eu voltei pro esporte. Pra esse campeonato. Fiquei em sétimo colocado. Fui desclassificado. Mas eu não desisti. E eu vou lá. Hoje. Pro mesmo campeonato. Um ano depois. E vamos ver agora o que que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ser campeão. Eu não sei se eu vou ganhar. Mas eu sei uma coisa. Eu fiz tudo. O que eu podia. Eu dei o meu melhor. E isso já me faz um campeão. Eu não sei se eu vou ganhar. 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 Tchau 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 Que quem dá um tapa na cara sempre esquece, mas a pessoa que leva um tapa na cara nunca esquece. Você já levou um morro na cara? Já. Eu já levei. Eu me recordo a primeira vez que eu levei um morro na cara. Eu tinha oito anos de idade. Eu lembro do nome do garoto. Se chamava Tênis. Mais uma vez ele tentava pegar meu lanche e naquele dia eu falei assim, eu vou ser corajoso e eu não vou deixar. A primeira vez que eu te comei, eu puxei o lanche da mão dele e me deu um morro na cara. Dali pra frente, você tem noção de quantos morros na cara eu já levei? Eu já levei morros na cara de amigos. Eu já levei morros na cara de pessoas que eu achava que confiavam, que eu podia confiar e eu não confiei. E na verdade eu não podia confiar. Eu levei um morro na cara de pessoas que diziam que queriam o meu bem e na verdade elas queriam mesmo era me derrubar. Eu levei um morro na cara dos meus próprios familiares. E aí sabe o que você descobre? Depois que você leva tanto morro na cara, você descobre que não se trata de quantos morros na cara que você leva na vida. Não se trata de quantas vezes alguém chuta a sua cara, mas a sua capacidade de levar a roupa na cara, de levar a chute na cara e se levantar toda vez que alguém chuta na tua cara. Você não tem noção de quantas vezes a gente lê minha cara chuta na cara, com 40 anos de idade. Talvez cada ruga e cada expressão da minha face me faz vibrar de cada vez que alguém chuta na minha cara. Mas todas as vezes que eu levantei eu me senti mais forte. Então por favor, não permita que ninguém um dia te dê um morro na cara de mal sentido. Te derrube no chão que não permita que você levante. Levanta toda vez, faz com que esse morro na cara se torne para você energia, para você levantar cada vez mais forte. Se renove como o aço que cai no fogo e retorna. Muitas pessoas não fazem o que tem que ser feito, não fazem o que tem em casa para ser feito, mas ficam reclamando porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. As pessoas talvez me vejam e falam, nossa, é tão fácil para você, Renato. Você tem uma casa cheia de equipamentos de ginástica, você tem patrocínio, você tem um bom emprego, você tem uma esposa que cuida de você, para você é muito fácil. Peraí, eu nasci assim? Você conhece a minha história? Você tem noção do que eu passei para construir isso? Isso eu construí. Por que vocês vão tacar pedra em mim? Porque eu construí isso. Eu venci. Eu estou aqui. Agora, isso não significa que, por eu estar aqui, que a vida foi fácil. Pelo contrário, eu escolhi sempre o caminho mais difícil. Qual é o caminho mais fácil, Renato? Sai do trabalho e vai para casa. Não, eu vou sair do trabalho e vou para a faculdade. Você não tem carro, Renato, então você vai para a faculdade de ônibus. Você não tem dinheiro. Acorda, eu juro para você. Eu não tinha dinheiro do ônibus. E eu fui a pé.